Salve, salve, nação brasileira! E aí, galera, Leandro Lima na área! Hoje vamos conhecer sete móveis incríveis para casa pequenas que já existem. Que tal ter uma engenhoca moderna dessas em sua casa? Mas antes, já desça ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em gostei para receber conteúdos novos que produzimos para você. Dê uma olhadinha também nos links que deixamos especialmente para você na descrição deste vídeo. E agora vamos direto ao que interessa. Primeira, divisória giratória para sua TV. A HS Auto tem uma incrível solução para o seu quarto e sua sala. Com essa divisória, sua TV pode estar no quarto ao mesmo tempo que na sala. Além disso, a porta giratória, que camufla a entrada para o quarto, tem mesas e espaços embutidos que podem facilmente se transformar em escritório, mesa de leitura ou até mesmo espaço para simplesmente colocar o café. Genial, não é mesmo? Além da porta giratória, eles possuem diversas outras engenhocas modernas, que não ocupam espaço em casa. Dois, móveis para pequenos espaços. Sua casa não é tão grande e você vive batendo o dedinho no pé da mesa. A Span de Furniture tem a solução para os seus problemas, meu caro terráqueo. Móveis fabricados especialmente para pequenos espaços. E claro, com muita criatividade envolvida. Três, sofá beliche. Quando recebemos visitas, temos muita dificuldade de acomodá-los, principalmente se nossa casa é pequena. Que tal um sofá que resolve esses problemas? A solução vem do Frenkratz Han. Os sofás simplesmente se transformam em uma beliche. Mas você não quer uma beliche. Você quer mesmo é uma cama de casal para suas visitas? Ou para assistir aquele filme romântico na Netflix? A solução vem da Sedak Metal, que encontrou uma solução bacana em armações em ferros para sofá cama embutido. 5. Escada dobrável. Escadas em casa sempre ocupam muito espaço, o que gera desconforto. Principalmente na hora de limpar a casa, não é mesmo? A B Compact encontrou uma solução. Que tal acessar um andar de cima ou um andar de baixo da casa em uma escada dobrável? Isso mesmo! Você dobra a escada quando não precisa usar. 6. Com apenas um toque de botão. A política da hora em living é que você mude o visual da casa com apenas um toque de botão. Além, claro, que ocupar pouco espaço para que isso aconteça. 7. Móvel pré-moldado. Já pensou você mesmo montar seu próprio móvel? A ideia é da Vox. E eles levam muito a sério essa ideia de móveis pré-montados. E aí, gostou do vídeo? Diga nos comentários qual desses móveis que você mais gostou. Muitos deles ainda não chegaram no Brasil. Mas quando chegar, com certeza você vai querer no seu OP, não é mesmo? Dê uma olhadinha nos outros vídeos que preparamos para você. Eles estão aparecendo como sugestão aqui neste vídeo ou abaixo. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.